Bem-vindos, Zerdinho, setor dos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, analista de esportes, trazendo para vocês um detalhe muito importante sobre cartinhas, tá? Vira e mexe, a gente recebe o aviso de que Card Catalog está for, né? O seu catálogo de cartas encheu. E para você continuar acionando as cartinhas, você precisa vir aqui em expandir Card Catalog para você comprar mais uma linha, você gasta cristal, você podia estar comprando lipstone com esses cristais, outras coisas, né? Então eu tenho uma dica para vocês de como lidar com isso, tá? Não tem problema algum no jogo se você deletar algumas cartas, principalmente as brancas que não servem absolutamente para nada e as verdes tirando os solas que a gente usa para o Lost Wind Cliff, tá? A maioria das azuis também, tirando Cian, tirando Tyr, Caspiel, algumas que a gente usa. Vocês sabem as azuis que são importantes e vocês veem aqui no set do Mococo, já mantém na sua mente quais azuis são relevantes. E o que eu quero te mostrar agora é se você perde alguma coisa deletando as cartas ou não. Então você vem aqui, Delete Card, você vem aqui na raridade, por exemplo, Naruni, Matias, Cranteros e Chamkuri. São quatro cartas brancas que eu estou deletando agora para vocês verem. Deletei. E a galera fala assim, não, Hugo, não deleta não porque você vai perder um bônus. Aqui na parte de Books, você vê que quando você amplia a sua coleção, você ganha alguns bônus de defesa física, de endurance, de swiftness, de força, destreza, etc. Isso é a sua coleção total, tá? Mas aí você pode considerar que eu deletei todas as cartas brancas e se você for ver, o mero fato de você ter adquirido a carta em algum momento, já faz ela contar aqui para sempre. Turan está aqui. Eu não tenho nenhuma carta comum, as cartas verdes estão aqui, as cartas brancas não tenho nenhuma, deletei todas. Mas a Turan ainda está contando aqui como carta branca, porque em algum momento eu peguei ela. Cadê? Está aqui, ó. Eu peguei ela, então ela está habilitada, tá bom? A única coisa que você vai perder deletando cartas, aqui ó, Belita, né, outras cartas todas que eu deletei. Já deletei todas as verdes também, eu que acabei ativando mais, né, o Solas é importante. E aí eu tenho cartinhas verdes mais uma vez. Aqui ó, Rivela, vocês viram ali, que realmente eu não tenho a Rivela, mas ela está contando aqui para essas 10 cartas aqui, dos Cavaleiros de Lutera, para eu ganhar 4 de Defesa Mágica e Física, tá bom? A única coisa que você vai perder é a possibilidade de fazer 20 Awakenings. Por exemplo, se você deleta essa carta, você não vai fazer Awakening nela. Mas isso aqui, para mim, é um negócio tão extremo, tão extremo, tão, né... Você teria que fazer 50 Awakenings, ou seja, chegar com 5 Awakenings em cada uma delas, dessas 10 cartas, para você poder ganhar aqui, claro, somando tudo, 0.3% de dano, bônus, contra um tipo específico de oponente. Máquina! Entendeu? Isso aqui, para mim, é um custo e um trabalho que a grande maioria dos jogadores não vai querer nem ter, nem pensar nisso. Às vezes tem um ou outro tarado por coleção que vai querer pagar todos os cristais para expandir aqui, né, as fileirinhas e ter todas as cartas e colecionar, e ainda fazer Awakening gastando uma quantidade absurda de prata para ter esse bônus aqui de, ah lá, 0.3% de Humanoid fazendo Awakening em todas as cartas. É um absurdo, né, eu não recomendo que você faça isso. Se você não quiser fazer mais do que entendível, olha só, velho, 0.06% contra elementais, né, para você fazer Awakening nesses caras todos. Então, é, não vale a pena, vale a pena você se concentrar nos bônus principais do set aqui, que são, né, de 15% de dano, de 7% de crítico, de defesa elemental, de absorção de dano, de aumento de resistência, né, quando seu life está baixo, né, e fazer questão desse life regenerar quando você passar de 20%. Esse Forest of Giants aqui, que aumenta a efetividade de itens de recuperação, também aumenta a sua defesa, isso tudo faz muita diferença. 10%, 20%, não 0.05%, 0.03%, né, então só mostrando para vocês que é de boa, é tranquilo você deletar as cartas se você quiser, e aí você se livra do problema, que é o problema do, não tem card slots, né, eu acho que a mensagem é card catalogs full. Esse grande problema aí, que a maioria da galera tem e não sabe como lidar, beleza? Espero que tenha ajudado todos vocês, qualquer dúvida coloque aí nos comentários, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.comogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.